Olá pessoal, estamos começando mais um programa O Administrador. E, para começar com o pé direito, estamos aqui com Vera Lúcia Bezerra de Moraes, conhecidíssima na cidade pelo seu salão de beleza que é ícone na cidade. A gente vem se destacando, faz um bom trabalho já faz algum tempo. E, quem nunca ouviu falar, na Dona Vera. E aí, Dona Vera, como tudo começou? Explica para a gente como foi essa história de sucesso. História de sucesso? Eu decidi vir embora de Fortaleza para Curitiba. Daí vim para Curitiba em 81. De Curitiba, em Curitiba eu fiquei seis meses. Daí já vim morar aqui em Araucária, daí casei e comecei já na luta. Daí o meu marido me apoiou bastante no começo, mas naquele apoio criticando. Que ele casou para ter mulher dentro de casa. E eu fui lutando que não, que para a gente crescer tem que o casal trabalhar e unir o útil ao agradável. Lutarem juntos. Aí ele trabalhava na Essuda, ele tinha aquele sonho que o homem tinha que casar e ter mulher dentro de casa. E mulher só ficar cuidando de filho. Eu não queria isso para mim. Queria crescer. Até porque eu vim de Fortaleza. Lá em Fortaleza eu já trabalhava sendo manicure e cabeleireiro a domicílio. Durante o dia eu trabalhava como doméstica e à noite das cinco e meia até umas dez e meia eu trabalhava fazendo isso que eu faço hoje. Sendo manicure, cabeleireira, depiladora, de tudo um pouco. Daí eu vi que era isso mesmo que eu queria e estou aqui. Daí vim para Araucária, daí cresci um pouco. Daí trabalhei um ano e pouco com a dona Maria Opis. Mas já fui falando para ela, vou trabalhar para a senhora, mas eu quero montar o meu salão. Não quero que amanhã depois haja o comentário que eu entrei no seu salão para conhecer e adquirir conhecimento. Eu queria ser teu mil. Já foi sincera desde o início com ela? Já, já. Diferente de muitos quando me procuram, né? É, né? Que já vem para aprender para abrir o seu próprio. É, mas a vida é assim mesmo. Tem aqueles que vêm, que ficam, que gostam de ficar trabalhando ali comigo. E tem aquele que vem só para pegar mesmo experiência e referência. Nossa, e a gente conversando aqui nos bastidores, a Vera estava comentando algumas histórias que aconteceram aí. Como nesse ramo de cabeleireiro, né? Tem muito disso, né? Digamos assim, não é, não foi só o que aconteceu no seu, assim. De pessoas, aprender e ir lá e abrir o seu próprio, né? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas isso daí no ramo aí, nossa, é bem comum, assim, né? É comum. É bem comum. E é uma coisa chata, né? É bem chata. Porque é assim, eu diria que a pessoa poderia vir até o meu salão, trabalhar, crescer comigo. Mas eu não diria também que ela tem que ficar a vida inteira comigo. Filho que é filha não fica a vida inteira com a gente, né? É verdade. Mas eu diria assim, entrou, joga limpo. Quer sair, chegasse para mim e dissesse, eu estou com um plano de montar o meu próprio negócio. Vamos trocar a experiência. Saiu do meu salão, a gente tem que continuar sendo amigos. Eu não faço tal coisa, eu vou indicar meu colega que montou um salão. Ah, fulano corta bem o cabelo, eu estou ocupada? Vai no salão da fulana que trabalhou comigo, ou vai fazer uma maquiagem que trabalhou comigo. Ela maquia tão bem quanto ela trabalhava aqui. Ela é a mesma profissional. Diferente, tem aquele que me divulga e tem aquele que prefere nem dizer que me conheça. Mas isso não me afeta não, porque isso serve para mim crescer. Exatamente, tem que falar em crescer, né? São 37 anos de história, né? Que desde quando você começou, só em Araucária é mais de 30. É muita coisa para contar, né, Vera? Quem for e quem vai, né, costuma ir no salão da Vera, ver aquela baita estrutura lá que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, enquanto a gente está conversando, já vai aparecendo aí para você aí já. Uma estrutura invejável, né, Vera? Mas, como você te disse, você mesmo disse, marido ajudou bastante, te apoiou, né? E na época que você começou, pelo que eu entendi, era naquela época que o homem pensava realmente que a mulher tinha que ficar em casa, né? Hoje a gente acha até graça o negócio desse, mas não, naquela época era assim mesmo, né? É verdade, ele chegou para mim, né, e disse assim, se eu continuasse trabalhando, ele ia se separar de mim. Acho que foi um tipo uma ameaça, né? Eu falei, então vamos nos separar, mas eu vou dizer para todo mundo por que nós nos separamos. Nós nos separamos porque ele não aceitava que eu trabalhasse. Aí, às vezes, ele me seguia, daí ele foi vendo que eu não tinha mesmo por que ele desconfiar de mim. Eu sou nordestino e quando eu dou a minha palavra, nem que eu me decepcione, mas a minha palavra é um documento. Eita, cabra da peste! Então, beleza, essa foi a primeira etapa da nossa entrevista, uma entrevista bem descontraída. E já voltamos já com a segunda parte. O supermercado Benoski está localizado na Avenida Arquelal de Almeida Torres, 1773, no Jardim Iguaçu. Só o Benoski tem mais de 100 ofertas todos os dias. Venha conferir! A semana começa com a segunda-feira da carne de panela. Depois, vem a terça do pão e do leite. E toda quarta e sábado, ofertas especiais em frutas e verduras. E mais! O Benoski tem a quinta-feira especial do frango. E a sexta-feira especial do churrasco. Quem compra no Benoski sempre ganha! As melhores promoções estão aqui! O supermercado Benoski possui uma adega de alto nível. Você vai se surpreender! O Benoski faz parte do dia-a-dia da comunidade de Araucária. Com promoções que são um verdadeiro sucesso. Uma delas é o Bingão Benoski. O 15º Bingão vem aí! Aproveite para retirar a sua cartela grátis a cada R$ 100 acumulados em compras aqui no Benoski. 15º Bingão Benoski. A sorte sempre junto de você! E tem mais promoções no Super da Economia em Araucária. Quem compra aqui tem muito mais vantagens. O Benoski aceita todos os cartões de crédito e débito. E para sua comodidade, entrega tudo a domicílio. Supermercado Benoski. O mais completo de Araucária. A maior variedade de produtos. A melhor feirinha da cidade. Uma padaria de dar água na boca. Confeitaria com fabricação própria. Mais agilidade no atendimento com caixas rápidos. E para facilitar a sua vida, o Benoski tem caixas 24 horas. O melhor atendimento e ofertas todos os dias. Venha e faça você também parte da família Benoski. Benoski Supermercado. Nós fazemos a diferença! Senhoras e senhores, estamos voltando para a entrevista ao administrador. Com ela, Vera Lúcia Bezerra de Moraes. Mais conhecida como Vera. Proprietário do Salão Veras. E aí Vera, conta para nós sobre a estrutura do seu salão. Os funcionários que você tem. Os espaços que tem lá. Enquanto isso a gente vai acompanhando as imagens. Tá bom. Ó, o meu salão tem 620 metros. Mas, diria, eu posso falar que é uns 500 metros é de salão. O restante é na clínica de cima. Que daí tem a doutora Jaqueline, o doutor Arthur. Que é parte de ginecologista e fisioterapeutas. E tem outras demais. O restante é salão. Daí no salão tem o espaço só para homem, que é a sala VIP. Daí tem o espaço para podologia. Tem o espaço para espada noiva. Tem o espaço só para maquiagem. Daí tem toda a ala lá, que é onde fica a maioria dos cabeleireiros juntos. Tem um espaçozinho para recepção, que não é aquela recepção grande, mas tudo vai se modernizando com o passar do tempo, né? Eu quero modernizar cada vez mais. Daí agora também eu vou fazer um espaço exclusivamente para colometria. Que aqui em Araucária nenhum salão tem esse espaço, porque nenhum cliente é obrigado a ficar ali no meio de cheiro de permanente, cheiro de tinta, cheiro de escova progressiva. Então, eu estou preocupada também com esse lado. Fazer um espaço VIP só para colometria. Tem um espaço bem grande só para manicures, que tem lá embaixo tem 14 manicures, com ar condicionado, com TV, com água mineral, com direito a um cafezinho, um chazinho. Eita, coisa boa! E quantos funcionários, Vera? Olha, agora no momento conto com 18. 18, né? Mas geralmente dá 22, 24. É, não, já é um número bom, já, né? Por isso que as pessoas vão, são atendidas rápidas, porque tem bastante pessoas para atender, tanto para corte, como para unha. É, de tudo um pouco. Ah, interessante. E assim, você acompanhou as imagens aí, viu que baita estrutura que a Vera tem lá, está falando da recepção humilde dela ali. E outra coisa, Vera, assim, para quem está começando hoje, assim, que tem você, puxa vida, mais de 30 anos aí de experiência no negócio, o que você dá de conselho para o pessoal que está começando? Paciência. Paciência, né? É, saber, assim, estar bem informado, assim. Não é ir fazer um curso de dois, três meses e já se sentir um profissional. Por quê? O cliente, ele está muito bem informado através da internet. Então, ele chega já sabendo de tudo. Só não faz em casa porque não tem condições. Daí, o cabeleireiro tem que saber dizer o que ele sabe e o que ele vai fazer. Porque o cliente, às vezes, ele sabe mais do que a gente. Você acredita em uma coisa dessa? E daí, é difícil no começo? É. Mas nada é impossível. Tem que ir à luta, não pode pensar em ter folga, nem férias, nem Natal e nem feriado. Eu, pelo menos, já estou há 37 anos nessa profissão, eu não sei o que é isso. É, né? Não tem um corpo molo para trabalhar. É uma dedicação total, né? É, não é uma dedicação porque se você disser não para um cliente hoje, ele não volta mais. Porque tem muitos concorrentes, muitos. Tem um concorrente que é bem igual ao preço da gente e tem aquele que tem um precinho, assim, mais para fazer mesmo. Então, se ele disser não, estou aqui já pronto para servir. Embora a mente não seja um serviço de... De qualidade. De qualidade. Não desmerecendo a ninguém, Deus o livre, né? Acho que todo mundo tem a competência de ter o que é seu. Mas tem que ter paciência, tem que fazer muito curso. Indica até fazer no Senac. Esse é o melhor curso que tem. É o mais completo. Melhor mesmo? De cabeleireiros, né? Depois vem os aperfeiçoamentos de todos, de tudo um pouco. De maquiagem, de colometria, de mechas, de cortes, de escova, que daí é o Lady Lord, né? Que todo mundo está falando, né? Mas eu conheço assim, mas nunca fiz nada lá. É, então. Até por isso que o nosso programa é o administrador por causa disso. Para dar dicas e administração para você que está começando hoje. Que nem a Vera falou do Senac, é muito importante. O Sebrae também dá bastante toques em outras áreas, né? Dá conselhos, faz acompanhamento. Então, assim, o importante é não desistir, né? A dificuldade todo mundo tem, né? Todo mundo passa. Hoje você atende dois clientes, amanhã não atende nenhum. No dia seguinte não atende, mas não pode desistir. Eu por várias vezes eu recebi, não, não quero, não faço questão. E eu nunca desisti. Sempre almejei ser o que eu sou hoje e ter o que eu tenho. Aí, viu? Muito bom, muito importante isso daí, né? Que nem ela falou, negócio da internet, né? Então, vamos acessar o site lá, onde você fica por dentro de tudo. Aqui, você que não tem ainda, não recebeu na sua casa, está aqui o Guia Comercial Araucária Tem Tudo, 2013, atualizadíssimo. Então, assim, entre em contato conosco, através do endereço aqui embaixo, que está aparecendo um vídeo para você, que iremos mandar na sua casa. Você não precisa nem sair de casa. A gente entrega em mãos aí para você. Então, assim, essa foi a entrevista com o Vera, proprietária do Salão Veras. Foi um prazer, Vera. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui. Nunca na minha vida eu imaginei que algum dia eu ia ter essa experiência de ser entrevistada logo por você, no caso. Mais uma dica. Pé no chão e muita fé. Que com fé você consegue tudo. Isso é verdade. Muito obrigado a todos. Curta o videozinho aqui embaixo, aqui, indique para outras pessoas. E acesse o site, araucária-tem-tudo.com.br. Só aqui, o programa O Administrador. Muito obrigado.